Esquadrilha, vai, peço. Vai, peço. Um, três, um. Rifle! Três, um. Fogstil, agora. Fogstil, agora. Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, bom dia. Bom, como o título já fala, a gente vai começar uma série de tutoriais sobre o F-14, tá? F-14, da Grumman, Aircraft, esse aqui tá na pintura do VF-41, esse aqui, digamos, é o meu avião, né? Por assim dizer. Eu sou o 112 do meu esquadrão, o número é o Modex, de acordo com a entrada no esquadrão, eu vou ficar com esse Modex pro resto da minha vida, é assim que funciona. Enquanto eu estiver no VF-41, esse vai ser sempre o meu Modex. A não ser que eu assuma a posição de CAG, de comando, líder ou de XO da aeronave, que eu passo pra 00, 01, 02, né? Mas, quando um piloto normal, você fica aí como... com a numeração, com o seu Modex. O F-14, né, é um avião que fez seu primeiro voo em 1970, 21 de dezembro de 1970, ele entrou em serviço em 22 de setembro de 1974, foram aí 4 anos desenvolvendo a aeronave, e ele foi tirado de serviço pela Marinha Americana em 2006. 22 de setembro de 2006, ele fez seu último voo, foi tirado de serviço. Hoje ele voa apenas pela... a República Islâmica do Irã, né? Infelizmente, não vemos mais o... o F-14 voando. Ah, então... Ele foi produzido até 1991, e foram produzidos 712 unidades, né, do F-14. Era uma excelente aeronave interceptadora, Bomber, ele fazia... teve a versão A, B e D, né, tiveram as suas versões Alpha, a Bravo e a Delta, né, que era a última, mais moderna, tinha mais... tinha mais digitalizado o cockpit. Essa versão para o DCS é a versão Bravo, tá? Ah, vamos lá. Como eu falei, ele entrou em... em funcionamento em 70... entrou em atividade 74, saiu em 2006. Vários esquadrões utilizaram ele na Marinha Americana. VF-1, VF-2, VF-11, 14, VF-21, 24, 31, 32, 33, 41, 51, 74, 84, 102, 103, 111, 114, 142, 143, 154, 191, 194, 111, 113. Ele fez parte de mais alguns esquadrões, de algumas coisas, de replacement, da NASA, essas coisas. Tá? A lista é grande. Ele é um avião que opera dois pilotos, tem a sua asa, acho que a maior característica dele é ter a asa de geometria variável, né, ele operava o piloto, que ia na frente, nós tínhamos atrás, não era o copiloto, era o Rio. Hoje em dia, é... é o Eppon, né, antigamente era Radar Intercept Officer. Hoje em dia, é o Eppon, alguma coisa e tal, nos F-18 que we play-se. Mas o F-14 era Radar Intercept Officer, o operador de radar, né, ele cuidava dessa... da operação dos radares, disparava as mísseis de longo alcance, fazia uma série de coisas, comunicação, tudo ele que fazia. A velocidade máxima dele, que ele podia alcançar, era de Mach 2.34, uma baita velocidade, tá, ele tinha um alcance curto de 1.600 milhas náuticas, né, 3.000 quilômetros aí, vai. Ele tinha um combat range de 930 quilômetros, 580 milhas. Ele podia subir até o... o teto de 53 mil pés, 16 mil metros, e suportava G de máximo de 7.5 positivo, tá. Ele, outra característica dele, era dos grandes motores que ele tinha, que ele tinha, né, esses motores realmente davam a ele uma... uma potência gigantesca, né, era um 2 General Electric, o F-110, GE-400, Afterbunner Turbofan, 16.62 libras de empuxo cada um, né, ele levava aí, ele tinha muita, muita potência, então ele tinha dois, dois, literalmente dois foguetes, né, atrás dele, empurrando ele, né. E ele tinha o pressurramento dele, que era o Phoenix, né, acho que o IM-54 Phoenix, ele foi, é o míssel até hoje, considerado o mais perigoso, se você conseguir disparar ele com 60 milhas, você tava disparando ele, e... esse sistema de radar ativo, cara, disparou, esquece, ele ia embora, você não toma nem conhecimento, né, ele tinha um sistema ainda, a versão B, a versão que faz ataque ao solo, tal, as versões de ataque ao solo, podia levar um... não se chamava, não se chamava target pod, como você tem no F-18, né, no F-14 se chama lantern, né, e ele é um sistema, tipo, parecido com target pod, porém mais antigo, mas funcionava bem, ele podia também levar um tactical, airborne recognized pod system, um TARPS, um target pod um pouco diferente também, e tal, mas ele podia levar também esses dois aí, lançava GBU-12, GBU-24, GBU-10, 16, podia levar alguns armamentos diferentes aí, né, ele não levava a IM-120, ele só levava o 54, o IM-7, e o... a IM-9, tá, ele podia levar, as últimas versões, a versão Delta levava as bombas J-Dan, né, levava a Paveways, a versão Bravo já levava a Paveways, a MKs, e assim vai, mas eu acho que galera, antes de não estarmos, vamos falar agora sobre, né, falamos um pouco da história do avião aí, então esse aqui é o F-14, ele tá parado na base, deixei ele aqui, ele tá totalmente cold and dark, vamos pra dentro da cabine, que isso é o que interessa, tá, eu tô sem o Oculus Rift agora, só pra conhecer mais ou menos a cabine, né, opa, aqui não, aqui, bom, esse aqui é o painel da frente, do, do F-14, e esse aqui é o painel do, Rio, eu não vou falar sobre Rio, tá, eu não tenho um conhecimento grande sobre essa função aqui, mas, eu vou cobrir só sobre o que se faz na parte da frente, tá, mas esse aqui é o painel de Rio, dele, o piloto, o Raid Interceptor Officer, ele vai aqui, né, mas a gente vai falar sobre esse aqui, o piloto vai sentado, vai encostado no paraquedas, né, essa parte de trás aqui, isso aqui é o paraquedas, onde ele vai preso, vai ficar preso num acento ali, bem diferente, um acento mais antigo, tá, ahn, bom, vamos começar rápido, fazer esse vídeo mais, mais curto, depois a gente vai fazendo vídeos mais, complexos um pouco, tá, então, conhecendo o cockpit, vamos começar com o console esquerdo, que é esse aqui, né, esse é o console esquerdo, ahn, aqui a coisa eu vou reposicionando ele, essa parte aqui, esse aqui não é, não é funcional aqui no DCS, mas isso aqui seria o teste de roupa G, piloto aperta esse botão aqui, a roupa G tá conectada aqui, o traje anti G, e ele infla o traje pra testar, que tá tudo ok, aqui atrás escondidinho a gente tem o oxigênio, tá, a vália do oxigênio, nós temos que abrir em voo, abrir durante o nosso pre-flight, né, poder fornecer oxigênio para o outro, senão a gente tem a hipóxia, apesar de que essa cabine é pressurizada, tá, não era pra pagar, mas DCS, então aqui o oxigênio, aqui teria a válvula de ventilação, pra controlar o fluxo de vento dentro da cabine, esse aqui é o volume do R.W.R.R.W.R., tá, nesse painelzinho aqui de áudio, aqui nós temos o volume do Sidewinder, aquele somzinho que fica do Sidewinder, aqui é o volume dele, e aqui é o volume do rádio 2, do rádio do backseat, do rádio que é controlado pelo Jester, ou pelo Rio, pronto, pra assim dizer, né, então aqui que você controla o volume do rio, né, do rádio 2, aqui é o Tacan, não é onde você liga ou desliga, aqui você apenas seleciona o Tacan, deixa eu ligar aqui a fonte externa, lembrando que o F18, o F14 não tem bateria, gente, não tem bateria, não tem APU, ele depende de fonte de energia externa, e de pneumática externa também, pra poder acionar, tá, ele não tem bateria, não tinha bateria, então, aqui é o Tacan, esse Tacan aqui, nada mais se seleciona do que, a, quem vai controlar o Tacan, se é o piloto, né, ou se é o operador de radar lá atrás, do rio lá atrás, tá, aqui é o painel do Tacan, propriamente dito, deixa eu tentar dar um zoom nele, sem perder aqui, opa, deu, beleza, cara, tá meio estranho isso, vou tentar chegar um pouco pra trás, né, pra gente poder falar sobre isso, opa, não, 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 pronto, acho que melhorou a imagem pra vocês, né, aí, esse aqui é o controle de Tacan, tá, que controla, aqui você sete as frequências, tá vendo, de baixo, aqui você sete as frequências em cima, é meio estranho, esse Tacan, mas era assim que funcionava o Tacan dele, era realmente ruim de selecionar, pra você ver, fazer isso aqui voando não é legal, aqui é o seletor de canais, aqui tá o Yankee, e o X-Ray, né, aqui tá, você seleciona o canal, o canal X-Ray, o canal Yankee, aqui tá o seletor, né, desligado, recognize, tá, transreceiver, AA e beacon, esse beacon, nunca foi implantado no real, tá, mas tinha o switch, mas nunca foi implantado no real, não funcionava no real também, você ficava aqui em TR, aqui tá o volume dele, da identificação, o código morto da identificação, né, nós temos esse switch de normal e inverse mode, foi, tentaram criar esse inverse mode também, mas não foi aplicado na vida real, não, não, não chegou a ser criado na vida real, esse modo inverso, pra poder duplicar o número de canais da Yankee e da X-Ray, então sempre fica normal, aqui a gente pode fazer um byte test, onde ele teste todos os sistemas de DME, de todos os sistemas do avião, da parte de rádio, né, então, ele fica aí, esse teste, subindo aqui pro lado, deixa eu ver, aí soltou, aqui é o volume do ICS, né, o ICS é o comunicador entre o Rio e o piloto, então, aqui tá, tá setado, nós temos três tipos dele, três canais diferentes, né, o de emergência, ele engloba os dois, fica sempre normal, nós temos o cold mic aqui, né, esse cold mic, ele fica, eu tenho que apertar um botão, eu tenho que apertar um switch, pra poder falar, tá, então eu teria que acionar um switch aqui, pra poder falar, e nós temos o hot, que é no meio, né, o hot mic, eu não preciso apertar nada, ele fica direto em conversação com o meu rio, né, quando voando com o rio humano aí, via SRS, é bem legal, dá uma, eu não gosto muito, eu prefiro deixar apertando, né, né, então, você pode fazer, e a função de override, radio override, significa que, eu tô bypassando o ICS, pra qualquer comunicação de rádio que tiver, o ICS vai ser multado, tá, então fica só pro rádio, aqui nós temos o sistema de piloto automático, né, aqui em cima, esses aqui são os pilotos automáticos, vou já explicar sobre eles, aqui em cima nós temos o, o flight controls, tá, aqui são os, digamos, os servos, né, eu vou ligar todos os servos sempre, eu vou manter ele sempre, o pitch, o row, e o all, e all, né, então, esses são esses três, os switches, e aqui são os comandos, né, cada um tem uma funçãozinha específica, aqui eu ligo só os servos, o pitch, aqui tá os pitch, como eu falei, todo o comando do flight control, do flight surface, que ele tinha, né, aqui tá o autopilot, aqui quando eu faço engage, aqui, eu apenas tô ligando os servos, eu não, eu não liguei pro automático ainda, vai ficar uma luz lá no painel, depois quando tiver com óculos, vou mostrar pra vocês detalhado, mas é mais ou menos assim que funciona, ele é apenas, ele mantém, ele funciona como se fosse o, o CWS, dos aviões modernos, e é assim que ele funciona, a atitude, o row, o pitch que eu colocar, ele vai manter, esse pitch e bank, ele mantém, ah, engajado, tá, então, é como se fosse o CWS, dos aviões modernos, então, é isso, assim que funciona, aqui nós temos o controle de heading, tá, não é que ele vai seguir o heading bug, ele só mantém o heading presente, e aqui ele mantém o ground track, que é uma outra coisa também, que não está aplicada, não está funcional aqui, então, a gente não vai falar, o altitude, ele vai manter a altitude que eu tiver ali, no momento em que eu ligar altitude, e aqui, esse aqui tem duas funções específicas, específicas, tá, eu tenho o vector PCD, que é para cima, vector barra PCD, né, em cima funciona como, com steering data, isso aqui ele vai fazer data sempre com, o E2 e E3, os aviões, AWACS, né, então, ele vai me guiar, sempre, né, o modo vector, ele me guia apenas, só no bank, ele vai me dar uma direção, um guidance no bank, não é funcional aqui no DSS, então, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas, no real, ele funcionaria como se eu estivesse indo para cima do alvo, vou ser guiado pelo data link, gerado entre o avião AWACS, no caso, um E2 ou um E3, e a minha aeronave, então, ele vai me guiar, o vector funciona como direta man, é só o bank, e o modo PCD, ele vai me guiar, tanto vertical, quanto, lateralmente, tá, off, e aqui é o modo ACL, o modo ACL, nada mais é, do que vai fazer o approach, em piloto automático, eu vou usar o modo ACL, né, esse modo, é legal, mas ele tem uma limitação, é importante falar, mais pra frente, eu vou repetir isso de novo, mas eu não posso acionar o piloto automático, dar engage no piloto automático, né, para fazer um approach automático, se eu tiver, desestabilizado, eu tenho que estar com o avião voando, nivelado, nas setinhas, nos needles, nos ponteiros, para poder, acionar o ACL, eu vou falar mais pra frente, a gente vai fazendo isso, nesse tutorial, mas ele tem, um link magnético, que quebra, e eu não vou conseguir, conectar depois o autopilot, só com a manutenção, para reconectar o link, e parará, né, meio complexo, o engine mode, selecto, deixa eu me reposicionar de novo, ai meu Deus, não dá buga, não buga, opa, 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 aqui, deixa eu chegar a manete para frente, pronto, aqui nós temos o engine mode selector, tá, que é o primário e o secundário, esse engine mode selector, ele controla, eletricamente, tá, o motor, eletronicamente, perdão, o motor, ele tem uma limitação, quando em modo secundário, eu não tenho after banner, e o meu nose fica fechado, ele não tem o nose aberto, então não tem after banner, tá, mas ele digamos que é o, ele, digamos não, ele é o engine control, do nosso avião, ele controla eletronicamente o nosso avião, a symmetry limiter, esse switch aqui, tá, ele, ele em on, quando na hora que eu dou after banner aqui, ele, o primeiro motor que atingir after banner, ele vai segurar aquele motor, até que o segundo motor, o outro motor que não entrou em after banner ainda, entre em after banner, aí os dois vão juntos, para ele evitar uma, um, um troço assimétrico, né, um after banner assimétrico, então ele faz essa prevenção, se o motor 2 entrar primeiro, ele vai esperar o 1, chegar em after banner, e poder continuar subindo, e a mesma coisa se repete para o 1, se o 1 entrar primeiro, ele vai esperar o, o, entrar, né, o rudder trim, não preciso falar muita coisa sobre rudder trim, é o rudder trim, engine start switch, o air start, isso aqui é um air start, perdão, o air start switch, ele liga o motor em voo, é um sistema que ele fica, quando ele fica funcionando em boost, em normal, tá, perdão, já confundi com o de cima, quando ele funciona em, em normal, ele, automaticamente, quando o motor cai abaixo de 10%, que não seja em cut off, tá, em idle cut off, que é aqui, só em idle, que eu trouxe lá para trás em idle, então toda vez que eu trago o motor para idle, esse switch em normal, ele já entra o, o relight do motor, ele fica mantendo os ignitores do motor em 1, tá, toda vez que eu trago a manete para idle, e, quando eu trago, é isso, é, quando eu trago, o air start, é, quando eu trago ele para, ele cai abaixo de 59% também, quando eu estou com potência, se o motor cair abaixo de 59%, ele automaticamente, entra também o switch, ele, ele se entra, tá, então é assim que funciona, temos aqui, o autothrottle mode, tá, ele nada mais é do que, quando eu quero fazer, botar o meu autothrottle em automático, aqui, quando eu boto em auto, ele leva, ele controla, a potência da minha aeronave, manter o pitch, né, pitch potência, lembrando, a gente vai falar sobre isso, quando eu estiver usando, fazendo approach, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu tenho o autothrottle, o autothrottle aqui nesse avião, o manual e o bust, o bust, ele controla, é feito por cabos, né, essa aceleração toda do, do F14, é feita por cabos, e ele controla, eu estou dando um bust, eu estou dando uma potência mais hidráulica, elétrica, né, nos meus comandos de voo, e manual, é só por cabo, ele fica menos sensível, o correto é manter sempre ele em bust, ok, deixa eu chegar para cima de novo, mas aqui um pouco, aqui em cima, vocês estão vendo aqui, eu tenho o engine crank, né, o meu ignition, é onde eu vou designegar, que era o motor esquerdo e o motor direito, né, o inlets, que aqui não é funcional, também a gente não vai falar sobre isso, mas seria o inlet ramps, um dos negocinhos que ali, abre ali na porta-râmpada do motor, um dispositivo para evitar sujeira, evitar algumas coisas, então, ele não está aplicável aqui, tem um switch de flap, só um minuto que eu vou espirrar, desculpa senhores, no flap, aqui ainda na manete, aqui na manete, né, no comando de manete, nós temos o flap, ele só tem duas posições, ou é down, ou é up, ele não tem um meio termo, ah, vou botar aqui meio termo, não, não, no real, ele existe uma outra função, que é um override, eu boto ele para o lado, aqui para cima, ele subiria, então recolheria o flap totalmente em emergência, ou esse full emergência aqui, esse full emergência nunca foi nem desenvolvido no real, né, ele não tinha essa posição de emergência down, no real nunca foi feito, né, tem aqui o parâmetro, foi colocado o placar, mas nunca foi implementado no real, né, então ele tinha essas duas posições, ou é up, ou down, ou up em emergência, que também não está aplicado no DCS, beleza? aqui é uma coisa interessante agora, do F14, todo mundo se pergunta, vamos chegar aqui para o lado, opa, beleza, aqui, né, deixa eu chegar esse aqui para baixo de novo, ah, esse random amarelo aqui, esse random amarelo, ele é o flap, tá, aqui eu controlo manualmente o flap, o flap normalmente é controlado por aqui, nesse switch aqui, para trás eu fecho, para frente eu abria, wing sweep, né, para cima era o bomb, e para baixo era o alto, dele, ah, então aqui é onde eu fazia o meu comando da asa, né, o sweep da asa era por aqui elétrico, eu tenho esse guard aqui, também que ele não está fechando, eu tenho essa alavanca aqui, nesse momento ela está em off total, eu estou em emergência, tá, ele, como é que eu vou explicar para vocês, ele comanda aqui eletronicamente, eletricamente, aqui a nossa asa, quando ele está para cima aqui, como ele está para baixo aqui, você vai ver que ele tem uma função, em um momento eu consigo colocar, tá vendo, eu boto ele para baixo, tá, quando eu boto ele para cima, aqui, que a gente já bota ele em emergência, para cá, quando o motor está acionado, nós temos airbags, lá na asa, lá na parte de trás do avião, dentro dele, entre a fuselagem, ali a asa, nós temos os dois, temos o sistema de airbag, como assim airbag, ele infla, tá, quando esse handle aqui, está vendo que eu não consigo botar, nem aqui, mas aqui eu consigo, quando ele está para cá, nessa posição para baixo, né, eu simplesmente, eu estou com, vai para frente, nesse momento, com o motor acionado, né, ele sangra, ele tira, ele infla por meio de bleed do motor, né, de ar sangrado do motor, ele infla, evitando, fadiga daquela, da fuselagem, onde não tem ali, a superfície da asa, que estaria quando ela está recolhida, né, então ele infla ali, algumas superfícies, ele infla bolsas de, material de Kevla, né, que vão se manter ali, ocupando o espaço, que seria da asa, então, quando eu trago esse handle aí para cima, normalmente, o pessoal fica, ah, eu não consigo trazer para baixo, eu não consigo, demora, vai levar cerca de 10 a 20 segundos, para desinflar essas bolsas, e você conseguir recolher a asa, para emergência, em emergência, tá, então é assim, é para isso que funciona, isso daí a gente botar ali para cima, e para baixo, tá, só do fato de eu levantar, eu tenho que esperar 10 segundos, vai se acender uma luzinha no meu painel, depois eu mostro para vocês, a luzinha tem que esperar, porque essa luzinha vai, vai erguer minha, minha asa, beleza, vai esvaziar a bolsa, para eu poder fazer a asa, ah, levantando também, limita, tá, eu tenho um limite, um limite, ah, horizontal, né, do stab, ele só vai até 68, então ele me limita a alguma coisa, né, não esquecendo que após eu levantar, eu tenho que esperar 10 segundos, para poder continuar fazendo isso, beleza, ah, ainda aqui no painel lateral, aqui está o ICS, o HF, né, o piloto só fala com o ICS, ou falava com a rádio dele da frente, que é esse aqui, ah, sim, ainda falando sobre esse rádio aqui, né, aqui é o rádio do piloto, que o piloto comanda, o outro rádio fica lá atrás, comandado pelo, pelo, o, 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 todo mundo ouviu o que eu estou falando, o manual, eu seto aqui as frequências, né, e aqui o preset, são os canais já selecionados, que eu mudo eles por aqui, os canais eu mudo aqui, aqui eu tenho manual, both e ADF, normalmente, mantém-se em both, aqui manual, mantém-se em both, ADF nesse avião não funcionava aqui, também, no real, tá, então mantinha-se em both, aqui, está vendo, eu seto as frequências, troco os canais, e aqui eu faço de forma manual, tá, ah, não funciona aqui, não, aqui eu vou comandar por aqui, tá vendo, nesse switch aqui, eu troco as frequências de rádio, eu vou mantendo por aqui, aqui é o bright, a luminosidade, se eu torcer tudo para cima, ele vai acender um teste, né, do, digamos assim, do LED, e aqui a luminosidade, quando em preset, eu estou no canal, vamos botar canal 2, qual é a frequência do canal 2, como é que eu sei, qual é a frequência do canal 2, só você clicar aqui em AD, tá vendo, ele mostra 258, que já está pré-programado, tudo isso, canal 2, 258, tá aqui, tá vendo, então você pode programar na missão, você já programa alguns canais, pré-selecionando na hora de fazer, criar a missão, você deixa canais pré-selecionados, né, que facilita para você, então aqui você consegue saber, qual a frequência de cada canal, tá, ah, continuando, vamos subir aqui um pouco, opa, subi muito, muito, aqui, aqui, vamos falar sobre esse console, aqui, né, começando de baixo para cima, para, parou, nós temos o Master Reset, né, como já diz o nome, ele é, ele reseta toda a parte de warning, né, e os, ah, o cautions do avião, warning e cautions, todos os sistemas ele reseta de uma vez, nós temos aqui do lado, o Speed Brake, né, você tem duas, tem dois switches com ele, ah, aqui ele está off, normalmente você mantém ele em off, para fazer taxi, para tudo, operação em porta-viões é off, aqui para baixo, eu tenho spoiler, tá, ele só funciona o spoiler, o Antiskid ainda está desligado, e para cima, eu tenho todos funcionando, eu tenho o Antiskid ligado, e eu tenho os spoilers, tá, funcionando, se vocês vão levantar na asa, eu vou mostrar para vocês depois, então, essas são as funções, tá, atenção, só quando for taxiar, com ele, ah, no Neytops, do F-14, ele recomenda, que você não taxi, com ele ligado, sempre em off, né, você liga ele, na hora de alinhar na pista, para evitar, acima de 15 nós, ele vai funcionar, e você vai perder, todo o sistema de freio, você não vai conseguir parar, a sua aeronave, com ele ligado, ele evita o travamento das rodas, como eu já falei, em outras aeronaves, então, mas aqui, como é um avião mais arcaico, eu tenho que manter ele em off, para poder ter o travamento, o fechamento, o... a roda travar, para poder parar o avião, se eu não fizer isso, eu não consigo, tá, então, em off, aqui em off, eu tenho um anti-skid, para pouso, e aqui, normalmente, eu uso decolagem, só spoiler, tá, que mais, aqui nós temos, o dump fuel, que eu vou dumpar a fuel, sempre ficar atento, que ele vai zerar seu tanque, então, sempre que ligar, tem que ficar atento, para desligar, não esquecer ele ligado, por exemplo, o harrier, se eu ligar, o bingo fuel, ele vai parar, quando chegar, atingir o bingo fuel, nesse avião, ele vai ficar dumpando, aí, até, acabar, então, sempre ficar atento, com dump fuel, tá, e ele só funciona em voo, ele não funciona, ele tem ground sensor switch, que inibe, para quando o trem de pouso, está baixado, ele só funciona, com o trem de pouso, em cima, o que mais, o harrier fueling, nós temos, três posições, né, aqui, ele só, ele é hidráulico, tá, eu vou falar depois, sobre isso aqui, uma coisa legal nele, então, ele tem um sistema hidráulico, ele levanta, o probe de reabastecimento, ele levanta hidraulicamente, né, essa posição de fuselagem, ele só vai encher o tanque, da fuselagem, né, e aqui, ele enche o tanque, todos os tanques, fuselagem, asas e, externo, né, então, normalmente, abastece todos uma vez, não tem mistério, mas funciona assim, essas três posições, recolhido, fuselagem, e todos os abastecimentos, o fio, o fio QuantSelecto, ele vai mostrar pra mim, ali, a quantidade de combustível, em cada, tá vendo, no externo, agora, eu tô sem nada no externo, tá vazio, nas asas, eu tenho vazio também, estou com combustível, no tanque de fuselagem, que é o Feed Tank, o tanque do F-14, é muito complexo, ele é bem chato, não vou falar sobre ele, ele é bem complexo, mas ele é subdividido, em tanques de fuselagem, frontais, como vocês podem ver aqui, eu tenho atrás, tem na frente, forward, after, eu tenho os Feed Tanks, que estão os tanques de alimentação, então, o combustível, ele sai, por exemplo, da asa, vai pro tanque de alimentação, vai pro tanque de fuselagem, e o fuselagem, vai pro tanque de alimentação, a do tanque de alimentação, ele joga pra dentro do motor, então, é uma salada, ele tem vários sub-tanks, digamos assim, que eu não vou falar só agora, pra não venha o caso, a gente ficar falando agora, mas é pra isso que funciona, essa seletora, deixa eu chegar um pouco pra baixo aqui, que eu vou já falar sobre uma outra coisa também, pouca gente usa, opa, aqui tem dois switches aqui, aqui, beleza, para, vai mouse, pronto, aqui, parou, aqui, 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 mais ou menos, na esquerda, bem na esquerda mesmo, não dá pra ver aqui, mas é onde ficaria o TDC, tá, da aeronave, ele fica exatamente aqui, então, não dá pra ver, né, o TDC, que é o Target Designator Suite, Control, ele tá, mais ou menos, aqui, bem aqui do lado, não dá pra ver, mas ele fica aqui, é aqui que a gente comanda, tem várias funções de TDC, bom, continuando, o FIU, nós temos o Wing Transfer Suite, tá, que é esse aqui, ele fica em off, ele não vai transferir das asas, aqui nós temos o Override, ele vai dar um Override em todo o sistema, e alto, mantém-se em alto, não tem muito o que falar sobre isso, ele é auto-explicativo, aqui nós temos os Trins, tá, os Trins, aqui, o Ileron Trin, o Rudder Trin, aqui em cima, onde tem esse DN aqui, seriam os Spoilers, quando eles estão levantados, eles aparecem aqui, né, pronto, facilitou, nós temos os Spoilers aqui, indicação de Spoiler, dos Spoilers aqui, Parking Brake, vocês viram que eu tirei o Parking Brake aqui, o Brake do F14, ele tem outro detalhe também, que você tem o Parking Brake, você tem dois sistemas auxiliares de freio, tá, vamos mostrar aqui para vocês, onde eu vejo, tá vendo esse gauge aqui, auxiliar, Park auxiliar, então, eles são o meu, digamos assim, o segundo, auxiliar Brake, né, e eles são por nitrogênio, eles funcionam por nitrogênio, pressão de nitrogênio, e tudo mais, eu posso aplicar, aumentar a pressão deles, usando, essa bomba manual, sim, ela tem duas funções aqui, tá, caso eu precise, ela tem várias funções, no real, se eu precisar aumentar a pressão, eu vou fazer manualmente, vou fazer o Pump, o Pump manual, vou ficar subindo e descendo ela, para subir a pressão do meu freio de emergência, caso eu precise, tá, no Radome, no Radome, lá na frente, no Radar, para levantar o Radome, para abrir o Radome, eu tenho um switch, que a manutenção vai por baixo da aeronave, giro o switch, entro no cara da manutenção, fica bombeando aqui, e o Radome do F-14, ele levanta, ele abre, ele não abre manualmente, como da maioria dos aviões, ele abre hidraulicamente, por aqui, e uma coisa legal dele, se eu botar esse switch aqui, tanto abrir, né, o Probe, você está vendo, ele está subindo o Probe, lá na frente, ó, está subindo, está vendo, eu consigo manualmente, estender o meu Probe de Reabastecimento, caso eu tenha um problema hidráulico, no avião, né, e eu preciso fazer um Revo, eu consigo fazer levantando manualmente, tá, pelo switch, e aqui para recolher, a mesma coisa, pronto, recolhido o meu Probe de Reabastecimento, então ele tem essa função também, tá, é um avião antigo, mas cheio de recursos, tá pessoal, não é um avião tão, para quem vê, sem precisar de ser um avião velho, ele é um avião que tem muito recurso, tá, vamos lá, dando continuidade, ah, uma coisa interessante agora, falando sobre o Parking Brakes, uma outra curiosidade, aqui você está vendo, que eu tenho esse Eject Command, tá, o que que indica, quando ele é feito aqui, que ele está selecionado para o Pilot, se o piloto Ejetar, o Rio Ejeta junto, até porque, lá nós vimos lá atrás, no Rio, não tem comando, para o oficial de radar, pilotar a aeronave, então, se o piloto Ejetar, o Rio vai embora junto, e vai cair todo mundo do avião, ele Ejeta junto, agora, se o Rio Ejetar, o piloto não Ejeta, a não ser que eu esteja selecionado aqui, para both, aí os dois Ejetam, se o Rio Ejetar, né, então, tem que ter selecionado em both aqui, para poder fazer a Ejetação simultânea, se não tiver, se tiver só como Pilot, o Rio Ejetando, o piloto continua no avião, é só curiosidade, aqui é para descer o trem de pouso, também era para ser hidráulico, não era para abaixar assim, mas já que abaixou, estão vendo que ele abaixa a barra junto, uma outra curiosidade, se eu tiver que abortar, por exemplo, abortar o launch, o bar, não é recolhendo aqui, eu tenho que soltar, isso era para funcionar hidraulicamente, eu tenho que vir aqui, e aborte, a barra levanta, está vendo, está abaixada a estrutura do nariz, está vendo, a barra está para baixo, mas eu vou jogar o switch para cima, e a barra vai levantar, era para levantar, pronto, DF2, está vendo, a barra levanta, então, se eu precisar abortar o lançamento, se tiver algum problema na catapulta, alguma coisa, eu tenho que ir primeiro, ah, vamos abortar, vai ter que trocar de catapulta, essa aqui quebrou, não é levantando a estrutura, tá, eu primeiro, eu tenho que abrir esse guard, jogar em abort, fechar o guard, e aí sim, aí eu levanto, eu tenho que segurar aqui, já soltou, desconectou a barra, aí eu venho e levanto a estrutura do avião, para isso que serve, é muito importante, esse switch aqui, tá, é muito importante, e eu tenho que ver,